Fraternais saudações, dignos irmãos e irmãs, aqui quem vos fala de nosso laboratório Rosa Cruz de Alquimia é o Frater Cassiano Camilo Compostela, neste que é o nosso 52º vídeo em nosso canal. Sejam todos muitíssimo bem-vindos. E sim, dignos, hoje nós vamos falar sobre o significado e a força do dízimo. Para isto, vamos partir de uma pergunta que nos foi enviada pelo WhatsApp e que nós vamos aqui posicionar. A pergunta diz o seguinte, permitam minha leitura. Boa noite, Frater. Posso sugerir um tema para vídeo? Perdoe-me o incômodo. Em primeiro lugar, é importante observar que as sugestões, os comentários, os acréscimos e até mesmo os elementos de discordância que os senhores posicionam nos comentários, inclusive aqui da nossa caixa de mensagens no YouTube, são elementos sempre muitíssimo bem-vindos, visto que eles não apenas enriquecem o nosso conteúdo, nos fazendo refletir em conjunto, a partir de outras perspectivas e pontos de vista, como também faz com que esses nossos vídeos ganhem maior força e sejam levados a outros indivíduos igualmente buscadores. Então fica aqui o nosso incentivo sim, para que você sempre deixe o seu comentário, deixe a sua opinião. Nós sempre lemos e, na medida do possível, respondemos alguns. Bem, ela diz o seguinte sobre o dízimo, a experiência dela. Eu gostaria de ouvir sua explanação sobre o dízimo. Eu explico dois pontos. Eu sempre tive curiosidade sobre a teoria da igreja, ela cita aqui uma igreja, que não vamos propriamente nominar, sobre prosperidade. Então, fui ver para crer. Aconteceu que, mesmo como observadora, eu participei por alguns meses, nos quais fiz a oferta do dízimo. Bem nessa época, minha vida financeira fluiu, sim, e muito bem. Mesmo assim, eu não fiquei lá por ser contra as coisas em que acredito. O contrário, e é importante sublinharmos este ponto também para análise daqui a pouco em nosso vídeo, dignos, aconteceu quando estive mergulhada em centros espíritas, chamados Mesa Branca, Kardecismo, Boa Noite. Fecha aspas. Bem, nós vamos analisar aqui os diferentes aspectos da pergunta desta nossa irmã, colaboradora, assinante aqui de nosso canal. Agradeço a participação dela, e os senhores também podem colocar a opinião dos senhores. E ela diz, basicamente, que sim, ela sempre teve curiosidade sobre o mecanismo de funcionamento do dízimo, e frequentando uma determinada congregação neopentecostal, que ela começou a aplicar o dízimo, e que a vida dela, a partir daí, naquela circunstância, melhorou de forma significativa, vindo para a existência dela um maior fluxo de prosperidade, de abastança, de abundância. E, de fato, dignos, independentemente do nosso sistema de crenças, independentemente do nosso grau de estudo, de leitura, de convicção, quando nós aplicamos os princípios cósmicos, estes se reverberam em reação, estes propriamente frutificam em nossas vidas, sejam para o bem ou para o mal, a depender de como nós aplicamos esses princípios, e se fazem sentir e se fazem ver, porque são leis universais. Então, pouco importa se você é alguém que é budista, se você é espírita kardecista, se você é do candomblé, da umbanda, do tambor de mina, se você é ateu, se você é rosa cruz, se você é maçom, se você é telemita, enfim, independentemente da sua raiz, da sua crença, dos seus pensamentos, quando você aplica os princípios cósmicos, estes funcionam. E sim, o dízimo é uma das ferramentas das mais poderosas, e que indico fortemente, principalmente para você que deseja aumentar, maximizar o fluxo da prosperidade cósmica na sua própria existência. E aí nós vamos estabelecer algumas reflexões. Um pouco mais para o final, nós vamos falar qual foi o nó, o problema do dízimo não funcionar na questão da mesa branca e do kardecismo, para você que vai acompanhar até o final. Então, fica essa recomendação. A gente vai fazer esse comentário mais para frente. Mas vamos aqui definir o dízimo. Ad definitorum, o dízimo é, no conceito mais comum, uma espécie de doação de 10% daquilo que se ganha. Embora hoje em dia muitas congregações religiosas propriamente apontem a questão dos 10%, nós sabemos que, em sua essência e nos seus primórdios, não necessariamente, não obrigatoriamente, a doação está atrelada a um determinado percentual, a um número em especial. Portanto, o dízimo dignos irmãos e irmãs pode, sim, ser algo a mais, algo além, ou algo menos, algo aquém da própria numeração de 10%. Em geral, essa doação vai ser feita baseada no quê? Baseada naquilo que você ganha. Se você ganha por semana, se você ganha por venda, ganha por trabalho, ganha por mês, enfim, seja como for, de tudo aquilo que você ganha, o princípio esotérico sobre o dízimo, e aqui a nossa interpretação é eminentemente esotérica, a rosa cruciana, diz o seguinte, doe uma parte. Este princípio do dízimo, sim, tem a sua raiz religiosa no cristianismo, numa primeira vista, e mais profundamente no judaísmo, e ele não vem propriamente na sua configuração de 10%, quando nós vamos ler os livros mais antigos, o Talmud, e estudar do ponto de vista cabalístico, que também é um dos temas dos nossos estudos, nós vamos verificar que o dízimo foi estabelecido já no Bereshit, que é o primeiro livro da Bíblia, chamado de Gênesis, vamos lembrar ali do Pentateuco de Moisés, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, é o todo Pentateuco, que é no Pentateuco, que é uma das bases propriamente para o estudo da Kabbalah, que vai se estabelecer a questão do dízimo, ainda no Jardim do Éden, quando propriamente foi instituída a tradição, simbolicamente falando, de que o indivíduo devia doar as suas primícias, e não 10%. Primícia significa aquilo que vem em primeiro lugar, é aquilo que tem prioridade, é aquilo propriamente que é a flor, é a mais fina flor, ou o melhor das mãos e do trabalho que o indivíduo produz. O princípio do dízimo, portanto, está relacionado às primícias. Existe um princípio na Rosa Cruz, chamado de Lei de Anra, em uma das ordens de Rosa Cruz, de tantas existentes, que diz o seguinte, olha, de tudo aquilo que você ganha, parte deve ser reservada como doação. De tudo o que você ganha, parte deve ser reservada como doação. Guarde esse princípio. Agora, vejamos que este princípio, antes de entrarmos no mecanismo, existem alguns detalhes, alguns pormenores, nós vamos conversar nesse nosso vídeo, espero que não fique muito longo, que vão atrapalhar ou vão impedir o funcionamento, tal como aconteceu com a nossa irmã. Então, aguarde e fique aqui até o final para que você acompanhe isso. E se você está aqui até o presente momento, curta este nosso vídeo, isso é importante, assine as notificações, o sininho aqui no nosso canal, a gente sempre posiciona isso, porque é também uma forma de você retribuir, de você colaborar, de você ajudar. E aqueles que compartilham os links dos nossos vídeos, nos grupos espiritualistas, também fica aqui a nossa gratidão. que foi um dos últimos profetas do Velho Testamento, que viveu em aproximadamente 450 a.C., tem em seu texto, mais especificamente no capítulo 10, versículo 3, diz o seguinte, Trazei o dízimo à casa do tesouro, e fazei desafio de mim, se eu não vos abrir as janelas dos céus, e derramar sobre vós bênçãos sem medidas. repito, Trazei o dízimo à casa do tesouro, e fazei desafio de mim, se eu não vos abrir as janelas dos céus, e derramar sobre vós bênçãos sem medidas. Este texto, esta passagem, representa toda uma tradição judaica, cabalística, de levar para o templo, para os pés do sagrado, as primícias e os frutos daquilo que se trabalhou e daquilo que se ganhou. Há algo muito próximo do princípio Rosa Cruz, chamado de Lei de Anra, que diz o seguinte, olha, de tudo aquilo que você ganha, de tudo aquilo que você recebe, de tudo aquilo que as suas mãos produzem, ou que o universo de alguma forma lhe abençoe, trate de retornar isto como semente para o próprio universo através da doação. E o princípio do dízimo é exatamente este, o de estar constantemente replantando, tal como o agricultor que não devora, que não come todas as sementes de sua produção. Ele sempre reserva uma parcela disto para poder replantar e assim colher continuamente. E quanto mais você ganha, quanto mais o universo lhe abençoa, mais você planta e mais você colhe e assim por diante. Esse é o princípio fundamental do ponto de vista cabalístico e esotérico do próprio dízimo. E sim, dignos, faça este desafio consigo mesmo. Todos os meses, em todos os vossos ciclos durante o ano, trabalhe especificamente o elemento da doação. E você verá, reverberá com grande força e energia a tua prosperidade, abundância e abastância particular. Este princípio, dignos, de doar, ele esotericamente é fundamentado no seguinte, você tem que doar exatamente aonde mais lhe falta. Por vezes, algumas, quando atendo as pessoas em consultoria, próxima data de aniversário, como faço todos os anos, os indivíduos quando apresentam problemáticas de natureza financeira, uma das minhas principais aconselhamentos é doe na área das finanças. Mas como assim devo doar aonde mais me falta? Se eu, propriamente, estou com dificuldade na área das finanças, eu vou estabelecer doação a partir daí. É justamente isso, porque aonde você mais precisa é onde você mais tem que doar. Aonde você precisa, aonde lhe falta, aonde há escassez, é onde deve existir a doação, a retribuição. Esse é um dos princípios fundamentais do próprio dízimo que vamos conversar aqui em nosso canal. Note isso, se você deseja, por exemplo, atrair o beneplácido, a sorte, a prosperidade na área da saúde, doe, por exemplo, remédios, trabalhe com instituições beneficientes na área da própria saúde. Enfim, procure auxiliar famílias necessitadas nesse mesmo quesito, mas guarde isso, esotericamente, você deve dar na área em que você mais precisa. Jesus estabeleceu um princípio certa feita que diz o seguinte, abre aspas, porque com a mesma medida que medirdes, vos medirão a vós também, fecha aspas. Ou seja, com a mesma régua, com o mesmo princípio, na mesma oitava, na mesma vibração, na mesma frequência, nos mesmos assuntos que você atuar, o universo também atuará na sua própria vida. Então, se você caiu nesse vídeo hoje e pretende, tem o objetivo, a curiosidade de fazer uma maior movimentação na área das finanças, da prosperidade material, comece a doar financeiramente. Não fique acabrunhado, não fique recolhido, reticente em doar porque você tem pouco ou porque lhe falta. Se está lhe faltando, é nessa área que você deve doar. Esse é um dos princípios fundamentais. Outro princípio é, tire esta ideia de que, ah, eu dou-o sem desejar nada em troca. Quando você, se você está acompanhando até aqui, recomendo, deixe, curta esse nosso vídeo, deixe o seu comentário, nem que seja paz profunda aqui nos comentários desse nosso vídeo e, se for do vosso coração e desejo, compartilhe também o link nos grupos espiritualistas que você frequenta. tudo isso auxilia a reverberação desse canal e também fazer com que ele chegue para outros indivíduos. Gratidão, digno irmão e digno irmã. Pois bem, esse princípio fundamental de que você não pode ficar pensando, olha, eu dou, mas sem desejar nada em troca. A mensagem que você está enviando para o universo, portanto, é de que, olha, universo, eu estou doando, mas eu não quero nada em troca. Não é assim. do ponto de vista esotérico e hermético, o ideal é que você diga, olha, universo, eu estou doando e desejo, sim, em troca. Desejo saúde, desejo a bastância, oportunidade, prosperidade, crescimento, por vezes, em determinadas situações, você pode, inclusive, estabelecer números, estabelecer objetivos fixos para com o universo. Quando você emite uma mensagem mais direta, mais concreta, mais fixa e objetiva para o universo, as coisas tendem a funcionar e a fluir melhor. Então, não é doar sem desejar nada em troca. É não desejar nada em troca de quem recebe. Isso, sim. Mas é desejar algo em troca do universo. Não deseje em troca da pessoa que recebe por suas mãos, mas deseje em troca por parte do próprio universo, da conjuntura universal, da sincronicidade cósmica de Deus, de Oxalá, de Jesus, de Maria, de Buda, seja lá qual for a linguagem que você utilize, mas é desejar do próprio universo. Esse é um ponto número dois muitíssimo importante. Sim, a doação, ela pode ser estabelecida a partir não só do que você já ganhou, e aqui a palavra dízimo, ela perde um pouco o sentido porque é mais a doação, é uma parte daquilo que você ganha, mas também pode ser uma parte daquilo que você deseja. então se você deseja um salário maior na sua empresa, uma movimentação maior nos seus negócios, enfim, maior prosperidade, veja, estabeleça previamente quanto que você deseja ganhar, e você já vai estabelecer uma numeração, e para isso serve o dízimo, pode ser 10%, 1%, 5%, 20%, enfim, mas já estabeleça um número mínimo simbólico de doação em consonância com aquilo que você deseja ganhar, em reverberação antecipada com aquela mesma energia, e neste sentido, nesta direção, você fará, certamente, com que se acelere de maneira mais abençoada e luminosa os seus ganhos nesta mesma área, então doe antecipadamente, esse é um outro princípio fundamental. Vejamos, para caminharmos para o fim desse nosso vídeo, afim de que não fique muito longo, a nossa irmã falou na mensagem o seguinte, dignos, olha, então, quando eu participei na doação do dízimo, tudo funcionou, mesmo sendo ali numa igreja mais evangélica, ela não tinha muita afinidade, não concordava com os princípios, etc., mas funcionou, e de fato funciona, porque a lei fundamental é esta, entretanto, quando ela foi para o viés um pouco mais cardecista, mesa branca, etc., a questão não funcionou muito, ela não dá as razões. Nós podemos supor alguns elementos que de fato ocorrem com maior frequência, isso a gente vê muito em conversas, em atendimentos, enfim, em explanações com outros indivíduos. Acontece que, embora tenhamos uma especial predileção, cuidado, carinho, amor, para com as doutrinas espíritas, li todo o Pentateuco de Allan Kardec, sempre recomendo, o livro dos espíritos, o livro dos médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o céu e o inferno, as obras póstumas, a Gênesis, enfim, e outras obras mais que vieram na sequência do próprio Espiritismo mais moderno, tudo isso a gente indica, mas, realmente, existe, por vezes, uma filosofia, um tanto quanto de distanciamento, de que não se deve desejar a prosperidade, o crescimento material, de que eu dou sem desejar nada em troca, e todos esses pensamentos e mensagens enviados com muita frequência para o universo fazem com que o universo concorde com o indivíduo. Então, se o indivíduo não deseja nada em troca, ele termina por anular os possíveis resultados de seus frutos, fazendo com que estes, quando nascem, tenham uma energia tão tênue, tão espiritual, tão sutil, tão melancólica, que não se veja em resultados específicos. Então, a dinâmica de que o dízimo deve servir como um mecanismo mágico, é um ritual, é uma prática consciente, esotérica, profunda, a ser posta em movimento com vontade, com gana, com energia, e não algo tanto quanto mais fluido, excessivamente leve, e destituído de vigor, de tenacidade. É muito possível, respondendo a pergunta da nossa irmã, que esse espírito, um tanto quanto mais amplo e indefinido, tenha interferido no processo de movimentação da prosperidade pessoal através do dízimo. E não tenha, para finalizar esse nosso vídeo, esse nosso estudo de hoje, dignos, não tenha receio de fazer com que os fluxos do universo aumentem sobre a sua vida, sob a desculpa do egoísmo. Não. Porque quanto mais abençoado você for, mais sábio você for, mais saúde você tiver, mais conteúdo você tiver e transbordar, mais você vai poder abençoar aqueles que estão ao seu redor. Não só os seus familiares, mas também os seus conhecidos, as pessoas da sua cidade, fora da sua cidade, enfim, o importante do ponto de vista rosacruciano, esotérico e hermético é que você se torne a cada dia, a cada ciclo, um sol transbordante de luz, abençoador, um emissor de luz. Digníssimos irmãos e irmãs, quem aqui vos falou foi o frater Cassiano Camilo Compostela. Agradecemos a vossa colaboração e participação no crescimento deste nosso canal. Paz Profunda.